A Especial Esperança tece a linha do horizonte Traz tanta paz Enreluzente e doce olhar Que nos conforta Quando o mar não é tão manso Quando o que resta É sol frio sem luar E nasce leve devagar Em uma canção divinar Que nos acorde pra dizer O amor jamais deixou você Oh, esperanças para sempre, sempre viva Te ofereço A minha casa pra morar Nos meus sentidos Quero ter os teus conselhos Na minha voz Eu quero sempre ir te encontrar Se alguma coisa eu temer Estou contando com você Pra me dizer ao me acalmar Que o amor jamais me deixar Ah, 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 ah Ah, ah, ah E nasce leve e divagar Em uma canção divina Que nos acorde pra dizer O amor jamais deixou você 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 O amor jamais deixou você